Fique Família Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Vitória que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Vitória chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá no chores que eu vou voltar Vitória chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá no chores que eu vou voltar Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Vitória que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Vitória que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro Vitória, pois é chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia, fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro Vitória, pois é chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Vitória que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Vitória que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Vitória que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Vitória que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal com o nome da sua criança E encomende os vídeos com o seu rostinho Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos